Lateral encerra contrato com o Grêmio e é foi o primeiro a deixar o clube. Bem-vindo torcedor gremista. Se inscreva no canal diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. Titular do Grêmio na maior parte da temporada, o lateral esquerdo rescindiu o contrato de empréstimo com o Tricolor e acertou seu retorno ao Atlético-PR. O defensor, entretanto, não será utilizado pelo técnico Luiz Felipe Escolar em 2022. Faltando duas rodadas para o término da Série B, jogador chegou a um acordo com o Tricolor para retornar ao Atlético-PR, onde deve se apresentar nos próximos dias. O lateral, vale destacar, não poderá ser utilizado por Felipão no Campeonato Brasileiro. O lateral foi anunciado como o novo reforço do Grêmio ainda em 2021, logo após a queda do clube para a Série B. Nesta temporada, em 35 jogos disputados, marcou dois gols e distribuiu o total de 10 assistências. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado tudo o que acontece do nosso Tricolor gaúcho, Obrigado. Nicolas se destacou como o garçom do Grêmio por conta de sua contribuição ofensiva na equipe. Com a chegada do técnico Renato Portalube, no início de setembro, acabou perdendo espaço para Diogo Barbosa. Mesmo assim, o lateral seguiu valorizado no clube, tanto que o presidente Romildo Bolzan sugeriu sua permanência para 2023. Se o Grêmio quiser manter Nicolas para 2023, terá de negociar com o Atlético-PR. A equipe paranaense exige cerca de 4 milhões de reais para liberação em definitivo do jogador, que teve o nome ligado ao São Paulo nas últimas semanas. Fala gremista, tu a acha que o lateral Nicolas que foi certo sair do Grêmio ou ele devia ter ficado para 2023? O seu comentário é muito importante para o Grêmio e para o canal. Em seguida estou de volta para mais notícia do Tricolor imortal.